Mano, onde será que a Manu foi? Manu. Não tá aí, tá? Manu. Mas será que ela não tá no banheiro, mano? Por quê? Manu, eu não vi ela indo no banheiro. Tem um bom tempo, desde aquele momento que a gente tava conversando sobre o plano, sabe? Ela sumiu, né? Será que ela tá aqui no quarto junto com o Babá? Por que é o quarto do Babá? Tá escutando uma coisa. Brincadeira. Acho que eles estão aqui. Você acha que eles são aí? Tá vendo? Não é só você que dirige, Babá. Não é só você que sabe dirigir, não. Então bora, meninas? Bora. Bora. Pera aí. Ela só vai se eu pôr, então eu pôr. Eu vou ter que ir. Isso é uma obrigação. Como é? É isso mesmo, eu vou ter que ir. E aí? Para de ser doido. Ela só vai se eu pôr. Se eu pôr, eu vou ter que ir. É o seguinte, se você for bem quieto no banco de trás, bem quietinho mesmo, porque eu não vou ter opinião sua, não vou aceitar receber opinião sua, já que não pode ter um momento a sós com elas... O que elas viram naquele cara? Elas estão muito diferentes comigo, elas estão tratando ele como se ele fosse a oitava maravilha do mundo e eu não nada. Ele é muito folgado, ele é o filme dela. Eu não gosto disso, eu gosto muito dela, muito dela, muito. Eu não sei qual é dele também. Parece que ia me trocar por ele. Estou muito triste. Tavares, a gente pode conversar? O que você quer? Vamos conversar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo te entender. O menino vem aqui. Porque a minha mãe deixou o menino vir aqui, você maltrata o menino, briga com o menino, fica causando confusão e eu não estou entendendo o porquê. Porque eu não gostei dele. Ele é folgado, olha o jeito que ele te tratou. Fica falando, deixa eu ver seu pescoço, seu perfume. Ah, não tem meu perfume. Isso é a ideia? Mas ele é nosso amigo e a gente gosta dele. Ele é uma pessoa legal, ele é educado. Ele não basta de folgado, aquele moleque. E se eu ver ele, ele é muito folgado. E tipo, eu preciso falar um negócio pra você. Eu gosto de você e você sabe disso. Tava na cara que ele queria fazer de ciuminho. Eu gosto muito de você, muito, muito, muito mesmo. De verdade, você sabe disso. E você não enxerga isso. Não enxerga. Eu não gostei daquele moleque tipo nenhum. Ah, vamos fazer comidinha, mano. Ah, pega comida aí, mano. Pega não sei o que, mano. Mas não precisava ter brigado com ele. É, se ele não fosse tão folgado, né? Eu não gostei nem um pouco dele, nem um pouco. Engraçado que a sua irmã, ele trata como se fosse amigas. Agora você, ele trata como se fosse namorado, né? Não, porque você tá sentindo ciúmes. Porque ele trata nós dois do mesmo jeito. Você que não tá velho. Aham. Eu sou cego agora, né? Mas ok. Muito chateado. Eu gosto de você. Realmente eu gosto de você. Eu gosto do seu jeito, do seu cabelo, do seu sorriso, da sua personalidade. O jeito que você ficou toda fofa com ele lá. Aquele moleque. Eu não gostei. Eu queria que você fosse assim comigo também, sabe? Eu vou te mostrar que eu vou ser a pessoa certa pra você. Eu vou te mostrar de verdade mesmo. E eu tento fazer de tudo pra te agradar. De tudo mesmo. Não é zoeira. Eu tento fazer de tudo pra te agradar. E eu vou mostrar realmente que eu sou a pessoa certa. Eu quero que você cozinha comigo. Eu quero que você vá lá, fora comigo lá, pra gente brincar, por lá na piscina. Qualquer coisa. É isso. Eu só queria falar isso mesmo. Eu queria abrir meu coração nesse exato momento. De verdade. Eu só queria que você soubesse que eu realmente gosto de você. E que eu vou ser a pessoa certa pra você. Não. Tá pensando em colocar o quê? Ah, eu gosto de ver Dora, mas um filme bem fofinho, sabe? Dora? Ah. Onde as pessoas viram um casal fofo e feliz no final. Ah, eu gosto de uma pegada mais romântica, assim. Você gosta? Eu acho interessante. Acho que seria legal você colocar também aí pra gente poder assistir. O que você acha? Eu conheço alguns, mas faz muito tempo na correria do dia a dia. Como você conhece? Ah. Mentira! Não, faz muito tempo que eu não assisto. Mas lá na correria do meu dia a dia, por conta disso. Mas coloca que vai ser bom a gente poder assistir alguma coisa assim. Você tá mentindo pra mim, né? Não. Mas é sério, eu gosto de uma pegada mais romântica, uma pegada mais fofa, entendeu? Aham. Acho que ficaria interessante. Coloca aí depois pra gente poder ver. O que você acha? Será que eu tô acreditando na sua mentira? Não, eu vou te falar. Eu tô falando sério. Então quais você já viu? Fala aí. Ó, vamos lá. Eu já vi mais de 10. Eu sei te dar o nome dos 10. Eu já... O último que eu assisto foi o último romântico. Não, mas... Você é muito mentirosa. Eu tava pensando aqui, né? A gente tá procurando um filme e tudo mais. Mas cadê a Manu? Deixa eu pausar aqui. Será que ela tá com o babá? Mas o babá não tinha acabado de brigar? O que ela ia fazer atrás daquele cara? Eu não sei. É possível. Ela deve estar em algum lugar, né? Em algum quarto. Não, não bora procurar ela. Eu tô fazendo um banheiro. Não, bora procurar ela, então. Bom, porque se ela estiver com aquele cara, eu não sei o que ela não tá fazendo da vida dela, não. Aquele moleque é escroto. É, Manu. Ele é meio chato assim mesmo. Meio? Você tá sendo boazinha. Tô entendendo. Você tá sendo boazinha. Eu vou tratar vocês da melhor forma possível, porque assim é quem vocês é tratado, você sabe, né? Bora. Vai, vai, vai. Bora procurar a Manu. Mas onde você acha que ela deve estar? Eu não sei, a gente vai ter que ver. Manu, onde é que será que a Manu foi? Manu. Não tá aí, tá? Manu. Será que ela não tá no banheiro, mano? Porque... Manu, eu não vi ela indo no banheiro. Tem um bom tempo, desde aquele momento que a gente tá conversando sobre o plano, sabe? Ela sumiu, né? Manu! Deixa eu sair, pegue aqui. Nunu! Nossa, velho, depois você não pode esquecer. Passar o cheiro do seu telefone. Tá. Manu! Não, tá aqui não, também. Onde você acha que a Manu tá? Não, mas aqui não. Não, mas aqui não. Eu não consegui imaginar que ela deve estar fazendo o cara porque... Manu! Será que ela foi lá pra baixo? Será que ela tá aqui no quarto junto com o babá? Porque aqui é o quarto do babá. Tá escrito alguma coisa. Fadeira. Acho que eles estão aqui. Você acha que eles são aqui? Por que a Manu não tá com o babá? Manu, tá fazendo isso. Ô, Manu. Que isso? A gente tava procurando o filme. Eu me faltava mesmo, mano. Eu tava aqui brincando com ela pela cura e esse pangaré aparece aqui. Não acredito. Já vai, mas eu não conversei com você. A gente tá tentando achar um filme e aí, tipo, eu senti sua falta e tudo mais. Você tava aqui mó tempo, viu? Você tava aqui com ele? Tinha tchau, eu tava conversando. Agora você tá pagando de legal, né? Agora aí você tá pagando de legal, né? Deixa eu te perguntar, como você consegue, tipo, ficar tanto tempo sem o lado dele? Porque é difícil, meio maluco. Eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu e a Mia, a gente vai sair pra andar de carro e eu quero te chamar também. Bora? Bora andar de carro. Bora andar de carro. Bora andar de carro. Eu tô comendo o meu carro aqui e a gente perdeu ela só mais. Vem, Nuno. Ela só vai se eu for. Como assim ela só vai se você for? Ela só vai se eu for. Vem, Manu. Bora andar de carro com ele. Ela só vai se eu for. Elas só vão se você for. A gente vai dar uma volta de carro, né, Júlio? Vem, Manu. Gente, vai brincadeira. Vai, ô, branquinha, novo. Vamos, então. Para, para de caçar a briga. Vê se é ideia. O que você acha? Show? Então, eu dirigi. Se eu se dirigi? Eu não sei se vocês já assistiram filmes de corridas e tudo mais, mas eu sou, tipo, o piloto principal. Nossa. Tá vendo? Não é só você que dirige, babá. Não é só você que sabe dirigir, não. Então, bora, meninas? Bora? Bora. Pera aí. Ela só vai se eu for. Então, eu vou. Eu vou ter que ir. Isso é uma obrigação. Como assim? Como assim? É isso mesmo. Eu vou ter que ir. E aí? Para de ser doido. Ela só vai se eu for. Se eu for e eu vou ter que ir. É o seguinte, se você for bem quieto no banco de trás, bem quietinho mesmo, porque eu não vou ter opinião sua, não vou aceitar receber opinião sua, já que não pode ter um momento a sós com elas... Mas, gente, quer saber de uma coisa? Tudo bem, tudo bem. Você quer ir? Você vai com a gente. Vamos nós quatro, então. Não, mas eu quero ficar com todo mundo. Fica a procura. Eu vou ficar no banquinho de casa quietinho com a Manu Maia. Ah, certo. Não, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, vai. Vai, vai logo. Vamos logo. A gente vai, já que ele queria ir com a gente. Gente, agora tá feliz? Tá satisfeito, Babá? A gente vai com você de carro. É, eu preciso só pegar a chave do carro. Deixa eu correr aqui rapidinho. Vai, desce aí. Vai logo. Então, cuidado quando matar nós aí na velocidade. Deve ser um pração. A gente vai andar de carro, Manu. Eu falei que não era só você que sabia dirigir. Você ficou falando que só você sabia dirigir. Você era a única pessoa que ia poder levar a gente para os lugares sem ser meu pai e a nossa mãe. Mas a gente agora tem um amigo que dirige. Eu nem sabia que ele dirigia. E o carro é dele. Eu sabia, assim, porque... Gente, eu não confio muito nesse cara dirigindo. A gente nem sabe se ele sabe dirigir mesmo. E, tipo, eu acho que é melhor a gente explicar, sério. Aí, eu passei a gacha. Cheguei com a chave do carro. Vamos embora logo. Agora que bora. Não, nasceu o carro, foi mal. Mas eu tava combinando com elas que a gente vai ficar aqui. A gente nem sabe se ele sabe dirigir direito. Eu moro há uma hora. Vim com o meu carro. Não vim de Uber. O carro é seu, né? O carro é meu. Além disso, eu tenho a carteira de carro e moto. É A e A, B. Então, eu sei dirigir carro e sei pilotar moto. Melhor ainda. Olha só. Calma. Você não precisa ficar se preocupando. Uma. A nossa mãe deixou ele vir. Outra. A nossa mãe sabe que ele veio de carro. Com certeza, a nossa mãe deixou a gente sair para poder dirigir junto com ele. E a gente vai sim porque ele sabe dirigir. Então, você não precisa se preocupar. Não, boa ideia. Quer saber? Bora, bora. Quer ficar aí? Você fica. Vamos lá, moço. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ai, gente. Quer saber de uma coisa? É melhor a gente ir junto com ele do que a gente não ir, né? Vamos falar a verdade. Não tem o que fazer, né? Eu vou na frente. Um verdadeiro homem abre a porta para as damas. Eu entro, eu entro, eu entro. Eu vou atrás. Que piada, hein? Fiquem à vontade. Você quer ficar? Não, eu vou. Obrigado. Fica com o meu tênis aí, tá? Por favor. Está aqui. E não fica fazendo muita graça no meu carro, não, viu? Pode entrar, amigo. Obrigada. Está vendo? Não vai dar nada de errado. Ai, eu estava fazendo errado. Ai, a gente vai em fantástico. Vocês estão preparadas? Com a aventura ou sem a aventura? Com a aventura. Com a aventura. Com a aventura. Com a aventura. Eu prefiro ser a aventura mesmo. Para de ser chato. Eu nunca gosto de nada. Eu já falei. Ele sabe dirigir. Você é bem... Você é bem... Olha, coloca o cinto, é verdade. Olha só. Você é bem do tipo de que é o estraga-rolê, né? É, ele é esse mesmo, sabe? Estraga, não deixa a gente ir para o solê. Fala que sabe dirigir, mas nunca levou a gente para sair de carro. Olha aí, olha. Para você ver alguém que sabe dirigir e tem um carro. Vocês podem ficar bem tranquilos, porque eu moro a uma hora daqui e eu sempre venho bem... Você tem certeza que não vai matar a gente, né? Dá para ir de boa, né? Dá para ir de boa. Acho que a gente dá para ele dar só uma voltinha, assim. Então, está tranquilo. Vocês vão gostar demais. Eu mexi nesse carro, fiz algumas coisas nele, sabe? Porque eu gosto muito de, tipo assim, dirigir. Eu mexi muito, hein? Está rindo de quê? Eu falei que não era para você vir se você fosse ficar causando confusão. É, vamos ficar de boa. E eu te pedi, porque eu não quero citar suas opiniões, então acho que você fica quietinho, entendeu? Sim. Por favor, vamos para aqui. Ai, que legal. Abre as janelas, abre as janelas. Abre as janelas? Caramba, que legal. Tem como você ir... Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Para aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Calma, calma. Eu estou com um pouco de medo. Fiquei com medo. Aí, ó. Fala a verdade. Isso é que é o nosso primeiro rolê, hein? Você vai poder... Manu, ele vai poder levar a gente para várias festas. Aí a gente vai poder fazer processos com ele, porque ele sabe dirigir. E aí a gente não vai precisar ficar pegando Uber, nem nada disso. Exatamente. É isso aí. Nossa, Deus, não. Por que você está com essa cara de bunda, hein? Está gostando da voltinha, lindão? Se você quiser, eu te ensino a dirigir também. Não precisa, não. Eu sou mais experiente por você, tenho certeza. Uhul! Botinha de topo! Não, meninas. Não, mas sério. Olha só, eu tenho um pouco de medo, tá? Eu tenho um pouco de medo, tá? Eu tenho a minha habilitação há um tempo. Se eu ir dirigir há um tempo, então está tranquilo. Relaxa, cara. Fala a verdade. Manu! Estão gostando? Sim! É o melhor ler de todos. Calma, não é muito rápido. Aqui, a gente passa devagarzinho, porque o carro é meio baixo, né? E aí tem que... Vai aprendendo, tá, gatão? Eu acho que eu quero até aprender a dirigir. É mesmo? Não, Manu. Eu te ensino rapidinho. Bora! Bora, tem coragem? Eu que vou estar te ensinando, não é qualquer pessoa, entendeu? Ai, eu vou, hein? Então, eu vou parar aqui, hein? Tá, então. Manu, calma. É sério que você quer aprender a dirigir? Quero. Você não acha meio perigoso? Que perigoso? Pode dar o quê? Você vai conseguir ajudar ela a dirigir? Com certeza, né? Tá, então eu confio nele. Ele vai me ajudar. Eu confio nele. Ele é nosso amigo. Manu vai aprender a dirigir. Você vai aprender a dirigir. Ó, primeiro passo. A gente tem que colocar o seu cinto. Então, você pega aqui. Deixa eu colocar pra você. Primeiro, eu tenho que colocar o cinto. Você tem que ficar segura. Esse tá bonitinho. Tá ótimo. Maravilha, então. Vamos lá. Aqui o carro tá desligado. Ó, eu vou te ensinar a marcha. Me dá sua mão. Ó, se liga. Olha só. Primeira. Tá, então. Primeira. Isso. Segunda. Segunda. Ai, não. Tá a primeira dirigir. Terceira. Tá agaçada isso, hein? Quarta. Quarta. E quinta. Que é a última. Só quando você estiver na rodovia, você vai precisar. Você vai pegar a chave. Vem aqui. Me dá sua mão. Me dá sua mão direita. Ó, primeira partida do carro só pra ele reconhecer e tudo mais. Ligou o carro, Manu. Ligou. Tá. Tá gostando? Aí a gente vai colocar a primeira. Primeira. Aí você vai apertar isso aqui. Se liga. Olha só, me dá sua mão. Aperta aqui. Tem forte que tá resmungando aí. Tudo sem resmunga. Esse vacilão aqui não tá ensinando ela a dirigir, não. Olha lá. Deixa ela enganar. Deixa ela enganar. Deixa ela enganar. Aí agora é tranquilo. Agora você vai pegar, ó, mexe aqui no volante e vai. Você vai conduzir no carro. Nossa, que legal. Se você quiser que vá pra lá, pode virar o volante pra lá. Vira pra cá pra você ver. Pra lá. Pra cá? Isso, gira, gira. Ai, ai, toma cuidado. Pai, a gente vai botar. Isso, não vai não. Tá tranquilo, você tá aprendendo. Aí, ó. Aí você pega. Que legal. Tá ensinando ela a dirigir, não. Tá dando em cima dela isso, sim. O cara não tem nem vergonha na cara. Ah, babacinha vai tirar. Ele tá me ensinando. Tá ensinando, sim. Tá gostando? Nossa, é muito legal. Não, quer saber, para esse carro aí que o seu cabelo é grande e você tem que deixar ele de lá. Não, acredito. Ô, quer saber, para esse carro aqui agora. Para agora, carro. Você não vai parar de deixar o meu saco? Tem como você parar o carro agora? Desce do carro. Eu vou descer, exatamente. Mano! Porque eu não vou ficar aqui vendo o cara... Não, você quer a pilha dirigir? Eu te ensino a dirigir, tá bom? Vamos, desce do carro. Vai, vai, vai. Gente, para. Mano, vamos descer lá. Amigão, amigão, vem aqui. Você não tem juízo não. Você tá no carro dos outros ainda querendo. É uma confusão. Para, Tavari, eu só quero aprender a dirigir. Olha só, olha só. Ela só quer aprender a dirigir. Tavari, eu não estou entendendo. Eu só quero aprender a dirigir. Aí você entra dentro do meu carro e ainda fica brincando comigo. Até então, você nunca saiu com ela de carro. Porque você ensinou ela a dirigir. Não, é assim que dirige. Não, dá aqui. É assim, ó. Ele estava me ensinando, Tavari. Eu estava ensinando ela. Gente, Mano, você quer aprender a dirigir, né? Eu quero aprender. Então, por que você está bravo? Ele estava ensinando a dirigir. Algum dia você pegou o carro e ensinou elas? Não. Então, eu fiz a diferença. Apesar que, assim, inclusive, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque eu cheguei agora e estou fazendo mil coisas a mais que você fez com elas. Então, eu acho que você tem que tomar cuidado com isso, tá? Inclusive, eu estou até ensinando elas a dirigir. Inclusive, eu estou até ensinando elas a dirigir. Para casa aqui, que eu não suporto mais ver... Para, Tavari, de fazer pirraça. Para mim, não faz diferença. Mano, você tinha que arrumar briga. É sério. É oportunista, tá? Vamos lá. Vai lá, bonitão. Tavari, volta aqui. Beijo. É nóis. Vem aqui, Tavari. Mano, espera aí. Vem cá, vamos conversar. Mano, não estou entendendo. Qual é a sua, Manoela? Qual é a sua com aquele moleque ainda? Ele disse que ia te ensinar a dirigir, mas ele estava aparecendo, não. Eu estava pensando que ele estava dando em cima de você. Ele quer não desaparecer muito, eu estou jogando assim, colocando o cabelo assim para trás. Eu não estou entendendo. Você quer aprender a dirigir? Eu te ensino. Eu posso fazer a questão de te ensinar. Mas, pô, esse moleque... Tavari, isso não tem nada. Ele só estava tentando me ensinar a dirigir. Você que fica implicando com ele. Eu vi o que ele estava ensinando. Aí você pega aqui, não vou lá, não sei o quê. Eu estou vendo ele tentando ensinar a dirigir, né? Esse moleque aí não passa de um babaca. Querendo ir dando em cima de você na minha frente. Tavari, vocês têm que parar de ficar brigando. Vocês? Vocês, viu, Galatas? Eu não aguento mais, Manoela, eu não aguento mais. Ele está dando em cima de você na minha frente, falando que ia te ensinar a dirigir. Tocando assim no seu cabelo e tal. Estava dando em cima de você, isso assim. Tavari, é porque ele fica fazendo essas coisas e ele fica brigando com você, mas é porque ele quer ser o nosso babá. O quê? Ai, eu não devia ter te contado isso. Eu não acredito. Como assim? Que história é essa? Que história é essa que ele quer ser o babá de vocês? Como assim? Agora que eu já contei, né? É que a gente estava lá no nosso quarto e ele começou a falar que ele queria ser o nosso babá e que ele ia ser o melhor babá e que ele ia até falar com a nossa mãe e a Milena ia ajudar, ia falar para a nossa mãe para mandar você embora e ele ser o nosso babá. Eu não acredito que esse moleque tenha coragem de vir agora te impressionar na minha frente e ainda que ia ser o babá de vocês, não estou acreditando. Qual que é a dele? Falar nisso. Qual é a dele? Briga comigo direto, fala que ia te ensinar a dirigir e olha o jeito que ele ensinou. E eu sou culpado ainda, eu não estou entendendo qual é a dele desse moleque, eu não estou entendendo, de verdade mesmo. Ai, eles estão ali. Vai, busca eles logo, vamos parar de briga. O seu escroto, eu não sou igual a você e ainda mais porque você está com ela, entra dentro do carro que eu vou levar vocês para casa, bora. Você acha que eu não sei o que você está armando aí, né? Você acha que eu não sei mesmo, né? Você acha que eu sou bobo, meu? Armando? Você acha que eu sou bobo? Armando o quê? Você quer ser o babá no meu lugar? Ai, ai, queridão, eu acho que é melhor você voltar na próxima, hein? Porque isso você não vai conseguir, você pode ter certeza. Ô, doja. Entra dentro do carro? Eu não vou entrar dentro do carro, não. Você acha que eu nasci ontem, moleque? Eu não sou bobo, mano, tá? Só para você ter ideia, eu não sou bobo, não, tá? Você quer armar logo contra eu, eu não vou nem te falar o que é. Mas sabe o que você faz? Entra nesse carro e mete o pé. Eu não vou entrar aí com você, não vou. Vamos entrar, Tavares. Manu, entra no carro. Entra, Manu, vamos. Você, ela não vai. Vamos, Tavares, tá vinho. Ela vai comigo. Só que não faltava mesmo, Léo. No carro desse moleque, eu não entro. Para que isso? Vamos, Tavares. Para que isso, mano? Eu não nasci ontem, não. Eu não sou bobo, não, moleque. Você enxerga. Eu fico até irritado só de pensar. Você acha que eu não sei o que você está amando contra mim? Você acha que eu nasci ontem, de verdade mesmo? Contra eu, você não arrumar nada. Eu não sei o que você está amando contra mim. Eu não sei o que você está amando contra mim. Eu não sei o que você está amando contra mim.